É, você ligado no futebol, emoção da TVFM de Viema, rádio difusora Cacique, EMI, Nova Andradina, um abraço pra rapaziada toda, sempre nos caminhos da emoção. Aqui vem Tatico, Tatico domina, ele faz o giro, tem ali a passagem do jogador do time do IFM, da TVFM, vai tocando bola lá pelo lado direito, a bola tocada na frente, olha o novo operário, Aldo saiu e comete o pênalti. Penalidade máxima para o novo operário, Donzelli. É, tá expulso ali o goleirão alto do time do IFM, vai entrar outro goleiro ali, né, Jatjá? E vem penalidade máxima no gol de entrada aqui do estádio Saraivão, informação. É, o Alex Cruz tá deixando ali o campo de jogo, e o Dubinha vai cobrar penalidade máxima para o time do novo operário. Lá contra o Itapurã, ele bateu no canto esquerdo do goleirão, o Diego do time do Itapurã aqui, ele vai fazer a cobrança 0 a 0, pode sair o primeiro 0 do placar aqui no estádio Saraivão. Dubinha, camisa número 8 experiente, Dubinha bateu, gol do novo operário. Dubinha cobrando penalidade, bateu forte no canto direito do goleiro Alton, se estica todo, não deu pra ele. Está perto do placar aqui no estádio Saraivão, Dubinha experiente, camisa número 8, aos 33 minutos jogados do segundo tempo. Agora novo operário 1 e Vigema 0. Sem chance de defesas, barulho Alton, no canto, mais, lado direito, de perda esquerda, bateu forte, o veterano, que é de perda esquerda, abrindo o placar aqui no Saraivão. Agora... Música Música